Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre os eventos embrionários que ocorrem ao longo da terceira semana. Essa terceira semana seria a primeira semana de atraso do ciclo feminino. A partir desse momento, a menina pode começar a ficar preocupada com atrasos, se ela não está ciente da gravidez que está ocorrendo no corpo dela. Bem, na terceira semana ocorre um processo muito importante chamado de gastrulação. Esse processo inicia-se com a transformação do embrião na sua fase bilaminar, sendo formado por dois tecidos epiblasto e hipoblasto, num embrião com os tecidos embrionários definitivos, chamados ectoderma, mesoderma e endoderma intreembrionário. No final desse tecido, no final dessa fase, ocorre o processo de dobramento. Então a gastrulação inicia-se com essa transformação do embrião de dois para três tecidos e termina no dobramento, que vai fazer com que o embrião deixe aquela forma discoidal para adquirir uma forma tubular. Bem, tenho aqui à minha frente, então, as principais alterações observadas ao longo da terceira semana, ou seja, do dia 15 ao dia 21. Então, na gastrulação, forma-se uma proliferação linear e uma proliferação arredondada, perto da região caudal do embrião. Essa proliferação faz com que sejam definidos os eixos embrionários. Já expliquei isso em outro vídeo, assistam, por favor. Nessas proliferações ocorrem cavidades. Na linha primitiva, uma cavidade linear chamada sulco, e no nó primitivo, uma cavidade arredondada chamada foceta primitiva. O nó primitivo também é chamado de nó de Hensen, não é isso? Bem, células do tecido superior, que antes era o epiblasto e agora se chama ectoderma, vão migrar pelo sulco e pela foceta, formando os dois outros tecidos, transformando o embrião em trilaminar. Exceto em duas regiões isso ocorre. Essas regiões são chamadas... Isso não ocorre, né? Essas duas regiões são chamadas de placas embrionárias. Na região cefálica, a placa pré-oral ou pré-cordal, que no futuro vai dar origem à membrana bucofaringe e à abertura do intestino primitivo anterior, a chamada estomodeu. Na região caudal, após a linha e o nó primitivo, há a placa chamada placa cloacal ou placa anal, que no futuro vai dar origem à abertura posterior do intestino primitivo, a chamada proctodeu. Bem, as células vão migrar pela linha e o nó primitivo e as células que migrarem pela região anterior do nó primitivo vão formar um eixo de sustentação do embrião, o primeiro deles, a chamada notocorda. Essa notocorda, na realidade, ela começa com uma forma tubular, o chamado processo notocordal. Depois vai ocorrer uma degeneração da parte inferior dessa região, formando uma estrutura de comunicação provisória entre a região superior do embrião, o âmino, e a região inferior dele, o saco vitelino. Essa estrutura é o chamado canal neuroentérico. Após um dia, esse canal se fecha, dando origem a uma estrutura em bastão, a chamada notocorda, que, além de ser uma estrutura importante de sustentação, também tem um papel indutor. Nesse período, em torno do final da terceira semana, a partir do 17º dia, começa a formar uma diferenciação na região do ectoderma, formando um tecido chamado neuroectoderma. É a primeira etapa do processo da formação do sistema nervoso, a chamada neurulação. Esse neuroectoderma vai se dobrar, indo em direção ao mesoderma, formando ao final, no final dessa semana, começa a ser formada a região chamada tubo neural. Na região limítrofe, entre o ectoderma, que é agora chamado ectoderma de revestimento, e a região do neuroectoderma, vão se formar as pregas neurais, as futuras cristas neurais, que vão formar várias estruturas no interior do embrião, inclusive o sistema nervoso periférico. No 17º dia também, forma o último dos anexos, o alantoide. O alantoide vai ser importante, entre outras coisas, para formar partes do sistema genital e urinário, e também para formar o ligamento suspensório da bexiga. Alantoide também é uma estrutura importante, pois na espécie humana ele forma os vasos definitivos do cordão umbilical. Bem, nesse período da terceira semana, também se forma uma diferenciação do mesoderma intraembrionário, chamado somito. A parte mais interna, mais em contato com a notocorda, o chamado mesoderma intraembrionário dorsal-paraxial, vai se diferenciar em estruturas arredondadas, da região cefálica em direção caudal, os chamados somitômeros. Esses somitômeros, a partir do oitavo par, vão se diferenciar nos somitos, que vão ser compostos de, ao final da sua diferenciação, em três regiões. Os miótomos, os dermátomos e os esclerótomos, responsáveis respectivamente pela produção da derme, na região toráxica e abdominal, desculpa, derme, aqui pelos dermátomos, músculo estriado esquelético pelos miótomos, tanto do tórax quanto do abdômen, e os esclerótomos vão formar a região, nessa região, tórax e abdômen, as cartilagens e os ossos. Ao final da terceira semana, também, começa o processo de formação dos vasos sanguíneos, as chamadas ilhotas de Wolf e Pander. Esses vasos sanguíneos começam a se formar na região do saco vitelino, depois vão se formar no pedículo embrionário, e no interior do embrião, no mesoderma intraembrionário lateral visceral. Posteriormente, eles vão se expandir por todo o interior do embrião, permitindo o transporte de glóbulos vermelhos nucleados, os chamados megacariócitos. No final dessa semana, também, ocorre o início do processo de cardiogênese, com a fusão de dois tubos, dois vasos sanguíneos, chamados tubos endocárdicos, presentes na região mais cefálica do embrião. No vigésimo primeiro dia para o vigésimo segundo, ou seja, no final dessa terceira semana, início da quarta, nós temos o início dos batimentos cardíacos após a fusão dos tubos endocárdicos. Nessa semana, também, se verifica, na parte externa do embrião, a formação das vilosidades coriônicas, que vão formar um anexo embrionário, o córeo, que vai ser inicialmente formado pelo cito e sincício trofoblasto, as vilosidades coriônicas primárias, depois, as secundárias, que vão ser invadidas pelo mesoderma ex-embrionário, as terciárias, que vão ter vasos sanguíneos no seu interior, e já começa o início da transformação da parte do cito trofoblasto numa região externa de ancoragem do embrião no interior do útero, é o chamado manto cito trofoblasto. A terceira semana termina com o dobramento embrionário. Esse dobramento vai permitir, conforme falei anteriormente, que o embrião deixe a sua forma discoidal e adquira uma forma tubular, na realidade, um tubo dentro de um tubo. Durante esse processo, forma-se a cavidade interna, o celoma intraembrionário, e vão formar as pleuras intraembrionárias. A somatopleura intraembrionária, que vai formar a parede do corpo, e a esplanquinopleura intraembrionária, que vai formar o revestimento interno do tubo digestório. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Na terceira semana, como vocês viram, acontece um monte de coisa importante. Então é importante vocês guardarem isso. Muito obrigado pela atenção, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!